A presidenta Dilma Rousseff chegou hoje à tarde ao Panamá, onde participa da Sétima Cúpula das Américas. Este ano, o encontro, que reúne países de todo o continente americano, terá como tema central a prosperidade com equidade, o desafio da cooperação nas Américas. A Sétima Cúpula das Américas tem um fato inédito. Pela primeira vez desde 1994, quando foi criado o encontro, esta edição da cúpula reúne representantes de todos os países do continente americano, incluindo Cuba, que nunca havia participado da reunião. Dessa vez, o país escolhido para sediar o evento é o Panamá, que fica na América Central e tem pouco mais de 3 milhões e meio de habitantes. A presidenta Dilma Rousseff chegou à capital panamenha nesta sexta-feira e vai acompanhar as discussões com mais de 30 presidentes. O principal assunto é o crescimento econômico com igualdade e cooperação. Antes do encontro presidencial na Sétima Cúpula das Américas, a sociedade civil e o setor empresarial também se reuniram aqui na capital panamenha. O fórum empresarial, por exemplo, contou com mais de 700 empresários. O principal assunto foi como aumentar os investimentos em infraestrutura e ampliar o comércio entre os países. Para atingir essas metas, os homens de negócios das Américas afirmaram que as empresas devem ser mais eficientes, competitivas e investir em inovação. A presidenta Dilma Rousseff participou do encerramento do encontro e falou sobre o crescimento da classe média brasileira e ainda defendeu que o Brasil vem investindo na integração regional com outros países. No Paraguai, a linha de transmissão que leva a energia de Itaipu. Há assunção garantindo ao Paraguai as condições para o crescimento industrial. No Uruguai, a integração energética, os parques eólicos, as linhas de transmissão à conversora. No México, o polo petroquímico da cidade do México. Acho que essa integração de infraestrutura, que agora nós temos de olhar com mais ênfase, é fundamental também para a nossa região. Essa integração de infraestrutura tem de levar também à busca de uma maior expansão comercial, de uma maior abertura comercial e também de uma abertura grande aos investimentos interregionais. Dilma Rousseff também afirmou que os investimentos devem ser acompanhados pela eliminação de barreiras e uma maior abertura comercial. O Brasil, dentro do Mercosul, tem hoje um claro compromisso para fazer um acordo dentro do Mercosul com a União Europeia. Nós estamos prontos para esse acordo. Recentemente, assinamos um memorando de entendimento entre o Ministério do Desenvolvimento Brasileiro e o Departamento de Comércio americano, que eu considero muito importante, porque vai facilitar o comércio e vai fazer com que o nosso portal único de exportações dialogue com a single window do sistema de comércio dos Estados Unidos. Em relação à economia brasileira, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou o compromisso do governo de cumprir os ajustes fiscais necessários ao equilíbrio econômico. Nós estamos no Brasil fazendo um grande esforço de ajuste fiscal, porque adotamos medidas anticíclicas nesses últimos anos para evitar que houvesse uma queda muito forte, tanto no emprego como na renda. Nós esgotamos a nossa capacidade dessas medidas anticíclicas e agora temos de fazer todo um reequilíbrio para poder continuar crescendo. Mas, sem dúvida, sabemos que isso passa por continuar fazendo tanto programas na área social como na área de infraestrutura e, sobretudo, eu queria deixar claro aqui o nosso compromisso com a integração regional.